Por favor, vamos ao Evangelho de Jesus, conforme Lucas, capítulo de número 10, graças a Deus. Evangelho de Jesus, conforme Lucas, capítulo 10, graças a Deus. Diz assim a palavra, eis que se levantou um certo doutor da lei, o que ele era? Tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna. E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu? E de toda a tua? E de todas as tuas? E de todo o teu? Me ajude ao teu próximo como a ti? E disse-lhe, respondeste bem, faça isso e viverás. Ele porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, e deixando-o meio morto. Vamos lá, meio? Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, que vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. O pôs sobre sua cavalgadura, e levou-o a uma estalagem, uma hospedaria, e cuidou dele. Vamos lá, fez o quê? Cuidou dele. Mais uma vez, fez o quê? Cuidou dele. Veja o texto. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros, dois denários, o equivalente a duas diárias, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele. É a segunda vez que o verbo cuidar aparece aí. Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Eu te pagarei quando voltar. Vamos a fim de fixarmos esta informação. Eu conto até três de todo o rebanho do Senhor. Um, disse-lhe que caiu nas mãos dos salteadores, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. disse, pois Jesus, vai e faze da mesma maneira. Você pode dizer amém? Tome seu assento em nome de Jesus, e vamos à exposição da palavra. Esta noite. Onde é que é o som? É ali, não é? Se ele puder me dar só retorno aqui, que eu não estou me ouvindo bem. Widney, Widney. Deixa Deus te usar aí, tá bom? Me ajude aí. Obrigado, viu? Graças a Deus. Isso. Me ajuda aí, que eu estou numa guerra aí, todo dia. Só Jesus. Quantos aqui de verdade, ficou muito bom, viu? De verdade, mas de verdade mesmo, desejam ouvir a voz do Senhor através desse texto tão conhecido? Redobre aqui a sua atenção, e eu gostaria de convidar esta igreja, nós não estamos em um culto, e entenda a minha linguagem. É um culto comum, não que exista esse tipo de culto, mas o culto de ensino, e esta igreja, e esta concentração de segunda-feira, ela se caracteriza pela intenção de valorizar a palavra. A gente percebe isso pelo horário em que eu já estou com o microfone nas mãos, e pela sede daqueles que vêm aqui entender as escrituras. Então, a minha intenção esta noite é, através de um texto tão conhecido, tão pontual, e tão recorrente em nossos púlbitos, em nossos altares, assimilar e acessar esse assunto hoje, na perspectiva do Espírito de Deus, na perspectiva daquilo que o Senhor quer falar conosco. É muito provável que a maioria dos que estão aqui, que são obreiros, cooperadores, são aqueles que servem ao Senhor e têm a sua dedicação na escola bíblica dominical, reconhecem essa história e, de forma básica, entendem que nós estamos diante de um desfecho de misericórdia, de compaixão e de empatia. A minha intenção hoje é acessar esse conteúdo na perspectiva daquilo que Deus trata conosco para esta noite. Do versículo de número 25 até o versículo de número 37, nós temos uma argumentação de Jesus com o doutor da lei. Além do doutor da lei, esse texto abarca, engloba, a figura de um sacerdote. Junto a ele, nós temos também a interação com o levita. A despeito disso, nós temos também um samaritano e, junto do samaritano, um hospedeiro. Os lugares sinalizados no texto é um caminho. Ele está implícito no verbo da parábola, descia um homem. Nós temos dois lugares, duas citações geográficas. Nós temos a cidade sagrada de Jerusalém, de onde o viajante parte. E nós temos o destino almejado por ele, sobre o qual ele não acessa. Entretanto, para lá vão o levita e o sacerdote. A cidade de Jericó. Nós temos também a citação de uma hospedaria, uma estalagem. Lugar escolhido, selecionado pelo samaritano para cuidar dele por um tempo. E entregá-lo aos cuidados do hospedeiro. Basicamente, eu tenho noção, consciência, de que, falando a obreiros, a cooperadores, a servos e servas de Deus, que respeitam o livro sagrado. Esse texto, especialmente na proporção da parábola. Olhe para cá. Dentro do enredo da parábola, ele não é uma novidade. Entretanto, essa parábola de Jesus, vale destacar que ele contou 42. Entre as 42 parábolas de Jesus, esta talvez frequente mais as nossas mensagens. Essa talvez encabece o know-how dos nossos hinos e do nosso hinário. Junto, talvez, da parábola do filho pródigo, a do bom samaritano seja uma das mais conhecidas. Minha intenção hoje é lhe dizer, nesse primeiro momento. Olhe para cá. Nesse primeiro momento. Que esta parábola não é uma ilha. Isso é, ela não está isolada do seu contexto imediato. Ela é o resultado de um diálogo de Jesus e de uma abordagem de Jesus intencional, no capítulo de número 10. Se você realmente está me acompanhando, guarde essa sentença e não esqueça mais. A Bíblia, em todo o seu contexto, ela apresenta um assunto central. E nós sabemos que o assunto central das Escrituras é Jesus. Vamos lá? Quem é o assunto? Então, Jesus é o ponto de equilíbrio, é a chave principal, é o pilar que segura toda a estrutura. Ou Ele está diretamente ligado a ela, literalmente ligado a ela, figurativamente ligado a ela. Tudo aponta para Jesus. Todavia, em torno do assunto principal, Jesus, existem assuntos secundários. E não são secundários porque não são importantes. São importantes, só não são tão importantes quanto o assunto primário, que é Jesus. Dito isso, nos Evangelhos, especialmente na argumentação de Jesus nas parábolas. Olhe para cá. Você verá o Cristo tratando sobre assuntos pertinentes, a nossa conduta, a nossa vida cristã. E todos os capítulos dos Evangelhos, especialmente aqueles que registram a obra falada de Jesus. Porque se prega muito sobre as obras concretas de Jesus, se prega muito sobre as obras concretas de Jesus. Porque tanto a obra direta, literal, física, que engloba milagres, libertação e tantos outros. Quanto o seu ensino e pregação, convergem para o mesmo propósito e fluem do mesmo Salvador. Brotam da mesma fonte, dito isso, hoje. Nós estamos posicionados em um capítulo, onde Jesus vai ensinar, vai argumentar. Não é um texto milagroso. Não é um texto miraculoso. Não há um paralítico andando nesse trecho. Não há um milagre físico, ético, espiritual. Não há uma abordagem ética. Há uma abordagem moral. Há uma abordagem espiritual. Quando disse aos irmãos, que apesar da parábola ser conhecida, ela não é uma ilha. É porque a parábola é apenas a cereja do bolo. Me ajuda aqui. É o quê? Ou seja, tudo que Jesus vai discorrer, será exemplificado. Será esclarecido com a parábola. Na parábola. E através da parábola. O que a parábola é? Um estímulo para o entendimento acelerado. O que é a parábola? É uma ferramenta, aqui no capítulo 10. Para que o que Jesus está tratando, fique claro, evidente, de modo, que quem estiver disposto a assimilar, e no caso aqui, é um doutor da lei, não haverá contrapontos, questionamentos. Ore. Ora. O capítulo 10 de Lucas, pertence a um conjunto muito próprio de Jesus. Aqui, nós temos uma divisão de três perícopes. Vamos chamar isso aqui de três parágrafos. Ou, três trechos. A primeira perícope do capítulo 10, ela é vocacional. Ela é ministerial. Ela está envolvida e inserida no contexto vocacional. A segunda perícope de Jesus, está relacionada à parábola, à argumentação com o doutor da lei. A terceira perícope, ou terceiro parágrafo, não ocorre em Jerusalém, mas em Betânia. Está associado a um diálogo com Marta e Maria. As três partes, os três parágrafos, as três perícopes. Jesus está batendo pesado num ponto só. O capítulo 10 de Lucas, é Jesus falando de um ponto importante. Jesus está criticando, repreendendo e orientando a igreja, seus discípulos, seus seguidores, a não viver baseado na hipocrisia. Então, Lucas capítulo 10, é uma batalha contra a hipocrisia. É uma repreensão acerca da hipocrisia. Se você puder, a título didático, diga comigo, hipocrisia. Este é o eixo principal, que sustenta tudo o que acontecerá em Lucas capítulo 10. Para uma interpretação coerente do texto bíblico. Não basta arrepiar. É necessário ser honesto. Quem escreveu essa história? Quem é o ativo da história? Quem está por detrás dela? Ora, Jesus, aqui, ele vai lidar com discípulos. Aqui, ele vai lidar com doutores. Aqui, ele vai lidar com amigos. No capítulo 10 inteiro, Jesus está batendo na hipocrisia. Porque se tem algo que Jesus não suporta, e não aceita, é o hipócrita. Quem é o hipócrita? Não é o fingido apenas. É quem interpreta o personagem. A hipocrisia. Não é apenas o fingido, o falso ou o traidor. O hipócrita, interpreta um personagem a tal ponto, que ele chega a acreditar na peça que ele apresenta. Jesus não suporta isso. Jesus é da verdade. Jesus é a verdade. Jesus fala a verdade. E para que não reste dúvidas, estou falando a um povo inteligente. Ele disse que subiria para o Pai, mas enviaria o Espírito da Verdade. Ele está conosco aqui esta noite. Quanto sentem a pessoa do Espírito Santo interagindo conosco? Esteja sensível a Ele. Tudo pode acontecer com sensibilidade. Do ponto de vista prático e bíblico, a primeira perícope você conhece. Lucas diz que além dos doze discípulos, Jesus tinha outros setenta. Vamos lá? Quantos? Ele reúne os setenta, os discipula, os orienta, os vocaciona, os prepara. Jesus fala desde questões espirituais e de autoridade. Como expressões como estas. Eis que eu vos dou poder. Poder para quê? Para pisar sobre serpentes, escorpiões, sobre toda a força do inimigo. E nenhum mal lhes fará. Discipulado de autoridade. Mas Jesus também fala sobre o exercício vocacional na perspectiva humana. Porque vocação não lida só com o sobrenatural. Vocação também lida com o natural. Com o comum, com o ordinário, com o diário. Com aquilo que não é extravagante, mas é corriqueiro, rotineiro. Ora, Jesus diz, ao tempo em que eu vos dou poder para exercer vocação, eu também vos ensino. Leve apenas duas capas, um alforje, sandálias. Vou ensinar vocês como entra numa cidade. Vou ensinar vocês como se hospedam em uma casa. Vou ensinar você quando não aceitar a hospedagem. Vou ensinar vocês quando saírem e como sair de uma cidade. Ensinamentos práticos e espirituais. Os setenta foram, olhe para cá e veja. Retornaram com um feedback extraordinário. A alegria é retumbante. Ela está na face dos discípulos. As trinta e cinco duplas, porque os setenta ele enviou de dois em dois, retornam alegres, jubilosos, cheios de alegria. Direcionam a Jesus e afirmam uma frase conhecida. Olhe nos meus olhos aqui. Eles dizem assim, Senhor, descobrimos algo extraordinário. Isso no meio do riso, isso no meio da alegria, isso no meio do júbilo. Diga o que vocês descobriram. Descobrimos que em teu nome, em teu? Nome. Até os demônios nos obedecem. Descobrimos que em teu nome, não sabíamos que o seu nome tinha tanto poder. Não sabíamos que debaixo da vocação estávamos munidos de autoridade. Em teu nome, até os demônios nos sujeitam. O que é isso? Evidências espirituais. Vamos lá? Evidências? Espirituais. Eu pergunto a esta igreja, a esse público seleto esta noite, no exercício da nossa vocação. Operações espirituais acontecem sim ou não? Claro. Evidências espirituais nos seguem sim ou não? Claro. Milagres, libertação, conversão de perdidos e tantas outras. Aí Jesus vai virar a chave e a mente dos discípulos. Olhe para cá. Eles estão em êxtase pelas questões espirituais. Aí Jesus diz assim, não. Não vos alegreis somente, apenas, restritamente, em saber que os demônios vos sujeitam. O que Jesus está dizendo aqui. Em primeiro lugar, Jesus não está proibindo ninguém de se alegrar com libertação. Jesus não está proibindo ninguém de se alegrar com manifestações espirituais. Mas ele vai explicar no término do versículo. Ele diz, alegrai-vos, porém. O grego ali é dupla medida. O grego ali é porção dupla. Ou dobrada. Ele está dizendo, vou lhes dar um motivo de alegria maior do que esse. Vou lhes dar um motivo de alegria mais pontual do que essas questões espirituais. Alegrai-vos, porém. Vocês estão comigo, não é? Em saber. É uma informação. Esta informação carrega alegria. Esta informação carrega júbilo. Esta informação desperta em você uma alegria duradoura. E maior do que as evidências espirituais. Alegrai-vos, porém, em saber que o vosso nome, ficou bom, está escrito nos céus. Aleluia. Vou fazer uma pergunta. Quantos têm convicção de que o seu nome está escrito? De verdade? Isso é verdade? Eu acredito também que Jesus aqui também está falando, os salvos vão me entender, daquele livro. Aquele livro. Que eu não tenho acesso, mas o meu nome está lá. Que você nunca manipulou, mas o seu nome está lá. Detalhe. Que o diabo nunca pôs a pata suja dele e nunca porá. Mas o homem de Nazaré escreve, escreve, escreve. Dê um glória a Deus aí, meu amigo. Bata no peito assim e diga o meu nome. Está escrito nos céus. Para quem está comigo, o que Jesus está dizendo aqui então? O que Jesus está falando, porque o contexto aqui não é só salvação. Eu creio que é sobre o livro da vida como você. Mas, Jesus está revelando uma segunda camada nessa história. É um ponto mais profundo. Jesus está dizendo também. Sobre o contexto vocacional. É mais ou menos isso aqui, para quem está ligado. Ora, o que aprova, consolida e carimba o sucesso da sua vocação. Não são as evidências espirituais que ela provoca. Não são as manifestações espirituais que ela gera. Mas, é se o céu reconhece o seu nome. Se o céu reconhece o seu trabalho. Se o céu aprova o seu desempenho. Então, Jesus também está dizendo. O que carimba o sucesso vocacional. Não é se demônios se manifestam e saem. Mas, é se o céu te aprova. Te carimba. Te confirma. Te estabelece. Deixa eu dizer isso para quem tem aleluia. Questões espirituais não revelam a aprovação espiritual e nem celestial. Não interessa quantas pessoas são batizadas através do seu ministério. Ou nas águas ou no Espírito Santo. O peso não se estabelece sobre quantos curados. Há quantas curas aconteceram em seu culto. Em sua liturgia. Em sua ministração. Também não é uma questão de libertação. Que confirma isso. Porque o mesmo Jesus. Em um outro momento vai dizer. E naquele dia. Olha para cá. Muitos. Não são poucos. Muitos. Me dirão. Em teu nome. Profetizamos. Em teu nome. Expulsamos quem? É o mesmo assunto. Em teu nome. Ele sinaliza a potência do maior dom citado na lista de Paulo. Na evidência de maravilhas. Operamos maravilhas. E eu lhes direi. Eu não vos conheço. O grego ali tem uma crase. E a crase conecta a frase ao passado. É Jesus dizendo. Eu nunca te conheci. Nunca nos relacionamos. Nunca tivemos contato. Nunca caminhamos junto. Eu estou dizendo. Que existem pessoas. Que o seu ministério será repleto de maravilhas. Mas não tem nada de Deus envolvido nisso. Haverão manifestações espirituais. Mas o Senhor não os aprova. Então Jesus também está dizendo. Não viva de hipocrisia. Não vive escondendo sua podridão. Atrás do seu dom. Não vive escondendo suspeitos. Não é porque revela, aí pode ter uma vida homoafetiva Não, não, é porque faz maravilhas, aí pode ser uma fonte duvidosa Não, é porque prega como ninguém, aí pode ser um adúltero Não esconda as suas mazelas atrás das manifestações espirituais Talvez alguém não dê glória a Deus agora, eu super entendo Mas os fiéis estão aqui comigo, Jesus está dizendo É se o céu aprova, não se a terra aprova É se o céu recebe, não se a terra recebe É se o céu carimba, não se a terra carimba Você está me acompanhando aí? Haverão homens e mulheres aplaudidos pela multidão e pelas multidões Que Deus não os aprovará Entretanto haverão anônimos Que serão recebidos na mesa do Corneiro Se isso não for te incomodar Com muita educação Tome assim a mão do companheiro, da companheira que está perto de você Desse amigo precioso Dessa princesa de Deus Desse príncipe do Senhor Tome assim a mão dessa pessoa E diga para ele Jamais Esconda as suas mazelas Atrás do seu dom O que que Jesus está falando? Ele está batendo na hipocrisia vocacional Sim ou não? São talentosos, só não são aprovados São bons, só não são aprovados São performáticos, só não são aprovados São especialistas, só não são aprovados Se dão bem diante do público, só não são o quê? Então não vos alegreis Porque os demônios Porque os demônios te obedecem Alegrai-vos porém Aleluia Depois que Jesus bate pesado na hipocrisia vocacional É a primeira perícope de Lucas 10 Vamos à última, eu disse que são três Na última perícope, no último parágrafo, na última abordagem O enredo acontece basicamente em Betânia Jesus está na casa de seus amigos Vamos lá? De seus? Amigos Aquela família que sempre o recebe Que tradicionalmente a luz dos evangelhos É rica, próspera E sempre fornece a Jesus e seus discípulos Banquete A casa de Lázaro, Marta e Maria Em Lucas 10 Lázaro não está presente O que ele está fazendo? Não sei Eu sei que ele não está no texto Mas eu sei de duas coisas Número um Quem abriu a porta naquele dia para Jesus foi Marta Lucas escreveu Marta o recebeu Eu sei de uma segunda coisa Que mesmo tendo aberto a porta para Jesus Quem assentou-se aos seus pés Estou falando de hipocrisia Quem assentou-se aos seus pés Maria Vamos lá? Quem abriu a porta? Amém Quem assentou-se aos seus pés? Amém De novo Quem abriu a porta? Amém Quem assentou-se aos seus pés? Amém É didático isso Aí Jesus começa a ensinar Olha para mim Jesus começa a argumentar Jesus começa a falar com Maria Marta que estava ocupada Com aquilo que Jesus Não sou eu É Jesus que disse E chamou De demais coisas Vem até Maria E tenta argumentar Tenta subtrair Maria dos pés de Jesus Tenta arrancá-la de lá Para ocupações Que são passageiras e temporais Quando ela argumenta Jesus defende Estou falando de um povo inteligente A gente ganha tempo Aí Jesus defende Jesus diz assim Ô Marta Você está ansiosa Você está fadigada Quando na verdade Maria escolheu a melhor parte E esta não lhe será Jesus está batendo na hipocrisia Litúrgica Jesus está literalmente dizendo Não basta abrir a porta E cuidar das coisas Que tornam esse momento possível É melhor aproveitar a minha presença Se envolver com a minha presença Jesus não disse que a ocupação de Marta É ruim Não Jesus só disse que a de Maria É a melhor É absoluta É purgante É incomparável Maria escolheu a melhor Por quê? Para um culto como esse acontecer Com esta liturgia objetiva Com o tempo para a palavra Questões são importantes Para que esse banco estivesse organizado Para que esse som estivesse regulado Para que você pudesse adentrar aqui Para que coisas comuns Convergissem para esse momento Onde você está aprendendo a palavra Se alimentando dela E recebendo de Deus Só que Jesus está dizendo Essas questões você tem todo dia Marta Todo dia vai ter uma cadeira para limpar Todo dia vai ter um banco para organizar Todo dia vai ter um tapete para você sacudir A minha presença Aproveita Marta Maria entendeu Que a liturgia não é maior Que a presença Aleluia Deixa eu falar com o assembleano de verdade O Raiz, o Pentecostal Que está me ouvindo aqui Tudo que fizemos para o culto acontecer É importante Mas se você não sentir ele Perder o sentido Se você não ouvir ele É vazio Se você só participar do aparato técnico É limitado Coisa boa é fazer tudo isso E voltar para casa Dizendo Eu ouvi a voz de Deus Levante as duas mãos E dê um brado de louvor Para Deus Diga comigo bem forte Jesus É contra A hipocrisia vocacional E a hipocrisia litúrgica Então se tem uma coisa Que Jesus não aceita É hipócrita Tudo bem até aqui? Ok O capítulo 10 Converge em torno Da hipocrisia Então Jesus diz Não seja um hipócrita Na sua vocação Mas Jesus Na última perícope Também está dizendo Não seja um hipócrita litúrgico Escolha a melhor parte Mas você deve ter percebido Que eu apresentei Os dois extremos Do capítulo 10 E li o coração Do capítulo Isso não é falta de conteúdo Não é problema De pregar o que eu li Nada disso É simplesmente Para te orientar E lhe mostrar Que o que vamos desenvolver agora Bebe do primeiro texto Bebe do segundo texto E se você conecta Todo o capítulo 10 Jesus está falando A mesma coisa Isso é uma coerência textual Isso é uma chave hermenêutica De interpretação No coração Do capítulo 10 Do mesmo capítulo Onde ele bate Da hipocrisia vocacional Olha para mim aqui Onde ele Aperta Espreme a hipocrisia litúrgica Jesus está diante De uma grande multidão Dessa vez Olha para mim Versículo 25 Quem aproximou de Jesus Foi um doutor Da lei Vamos lá O que ele era? O que é um doutor da lei? Doutor da lei Não é um aventureiro Doutor da lei Não é um emocionado Doutor da lei Não pegou a primeira bíblia Que ele ganhou E já tirou uma foto Botou na rede social E diz Faça a sua pergunta teológica Que eu respondo Doutor da lei Não fez um cursinho Básico de teologia Na internet Pôs um anel de pirulito No dedo E se acha o dono Da mensagem Negativo Doutor da lei É um perito Na lei É um perito Em duas fases Importantes da lei Número um A lei moral Os mandamentos Os preceitos de Deus Número dois A lei cerimonial Culto Sacrifício Tipo de azeite Que tipo de oferta Quando oferecer Tipos de festa O que Deus exige O que pode O que não pode Os doutores da lei Eram homens especialistas E que carregavam as respostas Das perguntas do povo Em relação a Deus A lei E o templo Ele é um perito Vamos lá Ele é o que? Ele não está brincando de lei De interpretação Ele carrega Know-how para isso Ele é criado em torno da lei Desde a terra infância Ele é formado Pelo contexto da religião Número dois Os doutores da lei Atendiam em um dos alpendres Do templo em Jerusalém Se você vivesse nos dias de Jesus E tivesse alguma dúvida Com relação a holocausto Oferta pacífica De cereais Se você tivesse algum problema Nos escritos de Moisés Nos profetas Nos salmos Você corria em quem? No especialista No perito Onde ele estava? No templo Em um alpendre Você aguardava a sua vez Fazia a pergunta E ele de forma cirúrgica Clínica Pronta Já te respondia Te apresentava a solução Hoje Ano de 2023 Você pegar um voo agora E descer em Tel Aviv Chegar a cidade velha Junto ao muro das lamentações Que é o muro externo Do santuário Que antes estava internamente ali Você encontrará Esses homens Especialmente os ortodoxos Argumentando Sobre a lei Salas prontas ali Para esse tipo de embate Esse tipo de ação Doutor da lei é perito Doutor da lei entende Olha para mim Doutor da lei sabe Esse aqui Foi ter com Jesus Foi ter com O que ele está fazendo Olhe nos meus olhos Ele não foi ter com Jesus Porque tinha uma dúvida Que a Torá Não conseguiu responder Nada disso Ele não foi ter com Jesus Porque estava doente Precisava ser curado Nada disso Ele não tinha uma demanda física Nem espiritual O texto diz Que ele foi Tentar Jesus O que é isso? Trocando em miúdos Para quem tiver ligado Ele vai tentar Colocar Jesus Em maus Lençóis A ideia do doutor Da lei é essa Hoje Eu provo Que esse Jesus É um falsário É um mentiroso Não conhece Tanto assim Nossos escritos Não tem tanto Conhecimento Com relação Aos nossos sábios Ora A ideia dele É ridicularizar Jesus Me ajude aqui Colocar Jesus Em maus Todavia É bom Abrir essa janela Para quem estiver ligado Nunca é bom Tentar espremer Jesus Na parede Não é bom Tentar colocá-lo Em maus lençóis Porque Jesus Não tem sabedoria Não é sábio Ele é a própria sabedoria Encarnada Deixa eu pregar isso Para quem tem glória a Deus Em provérbios diz Que a sabedoria Tem sete torres E elas estão bem construídas E são sólidas Elas se revelam No ministério de Jesus A sabedoria está Nas palavras de Jesus Na mensagem de Jesus No ensino de Jesus No silêncio de Jesus Na interação de Jesus Na morte de Jesus E na ressurreição inquestionável Do filho do homem Aleluia Ele é sábio Ele carrega Ele manifesta a sabedoria Porque é bom dizer isso Para vocês Porque esse homem Vamos lá Quer colocar Jesus em maus Parece que tem um sentimento De vingança no ar Olha para mim aqui Falando com quem está interessado Parece que tem um sentimento De vingança no ar Porque ele quer Colocar Jesus em maus lençóis E me parece que é isso mesmo Se você está ligado Ouça isso Parece que a tentativa É se vingar Como eu falo A um povo inteligente Lucas 10 Jesus tinha 30 anos Quantos anos? Faça uma análise Nessa cronologia comigo 30 anos Se você voltar 18 18 18 anos 18 anos 18 anos 18 anos Jesus tinha 12 12 anos Com 12 anos Aconteceu algo curioso em Jerusalém Com 12 anos Olha para mim Aconteceu algo curioso no templo Olha para cá Com 12 anos Aconteceu algo curioso em um dos alpendres do templo Maria e José Estão voltando para casa Um dia de viagem Um dia de viagem No meio do caminho Um olha para o outro e diz assim Cadê Jesus? Cadê Jesus? Pensei que estava com você? Não, pensei que estava com você? A Bíblia diz Procuraram entre os parentes Três dias depois Três dias de angústia De ansiedade De procura Acharam o filho de Deus 12 anos 12 anos Onde ele estava Não era na feira Onde ele estava? Não no meio dos garotos Da sua idade Onde ele estava? No templo Aonde no templo? No alpendre Que alpendre? O dos doutores da lei Fazendo o que? Lucas diz duas coisas Perguntando e respondendo Perguntando e respondendo Perguntando Ah, se eu fosse você Eu daria um glória a Deus Aí para não Perguntando e respondendo Vou dizer uma coisa aqui No idioma do mineiro O couro foi tão grande A coça foi tão pesada Que se Maria Que se Maria não chega Tem alguém aí ou não? Jesus pergunta E Lucas Põe uma expressão Em observação Lucas diz E eles ficavam admirados Queixo caído De onde vem essa inteligência? De onde vem essa capacidade? De onde vem essa sabedoria? Eu respondo para eles ou não? Irmãos Vem de cima Vem do céu Vem da eternidade Vem de quem ele realmente é Alguém vai entender? Ele não é o filho de Maria Ele é o Deus encarnado Andando aqui Com doze anos Estão entendendo? O couro foi grande Os pais estão argumentando Estávamos ansiosos Preocupados O que eu tenho contigo? Vocês não sabem Que eu deveria tratar Das coisas do meu? É só a Bíblia E sujeitava-se a Maria Olhe para o relógio Da cronologia Ele tinha doze Acrescente dezoito Dezoito Isso é didático Dezoito Dezoito Qual a idade de Jesus agora? Um dos que tomaram Uma surra Há dezoito anos atrás Um dos que Apanharam Há dezoito anos atrás Está na frente de Jesus Como quem diz Eu estou preparado agora Gastei tempo Para essa briga Estou pronto Para colocar Jesus Em maus? Hum O que ele não sabia É que um ser limitado Como você e eu E o doutor da lei Para melhorar Precisa sofrer Processo de atualização Um ser eterno Como Jesus Não melhora Não atualiza Não fica hoje Melhor do que ontem Amanhã Melhor do que hoje Não Ele já é o topo Ele já é o que é Aleluia É por isso que você Precisa dar glória a Deus Porque você melhora Eu melhoro Ele é o que é Desde a eternidade Você pode levantar Suas duas mãos Bem alto aí O Espírito de Deus Está aqui conosco Você pode levantar Elas bem alto Nós podemos gastar Pelo menos uns 15 segundos Agora Adorando aquele Que não melhora Não atualiza Mas é o topo Da pirâmide Adore a Deus O Espírito Está conosco Aqui hoje Sabe o que é lindo? É que o doutor da lei Chegou em Jesus Pronto para a briga Olha para cá Olhou para ele E disse Eu tenho uma pergunta Pois não O que farei Para herdar A vida eterna Vamos juntos? O que Parece uma pergunta singela Sim ou não? Simples Sem pegadinhas Parece uma pergunta comum Só que considere Quem está fazendo E a motivação De quem está fazendo É uma pergunta Que parece ser simples Mas é perigosa Primeiro porque ele fala De vida eterna Vida o que? Vida eterna E salvação São a mesma coisa João capítulo 3 Versículo 16 Porque Deus amou O mundo de tal Que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha vida Primeira de João É basicamente essa O que eu faço Para ser salvo Eu quero dar glórias A Deus Eu quero honrar O Espírito Santo Esta noite Porque eu estou Tendo uma oportunidade Num culto de ensino Dentro da Assembleia de Deus De dizer isso aqui Com muita clareza Salvação 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 Nunca vai depender Do verbo fazer Nunca 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 Porque o verbo fazer Tem a conotação De obra Vou dar um exemplo Talvez um dos dias mais alegres Da primeira quinzena do mês É o quinto dia útil Quem concorda? Três pessoas Quatro Só tem patrão aqui Quinto dia útil O aplicativo do seu banco digital Envia uma solicitação Uma mensagem Diz que o seu pagamento caiu É benção ou não é, irmão? Dá um sorrisão aí Vai que Deus faz um milagre Adiante esse mês Quinto dia útil Ora Você fica feliz Alegria Tudo bem que dura um minuto e meio Porque você lembra do pacote de boleto Que você fez Tem que pagar Mas Alegria O que é o pagamento? O pagamento que você acabou de receber Não revela o coração do seu patrão Revela o compromisso dele E o seu Você cumpriu parte do acordo Você trabalhou Você fez o que? E ele está cumprindo a outra parte do acordo Ele está te pagando Então ali Não tem misericórdia Não tem camarada Não é porque ele é seu camarada Não é porque ele tem empatia Não é porque ele quer que você compre um tênis melhor Para o seu menino Para a sua filha Não Ele está pagando Porque você cumpriu parte do acordo Seu salário é fruto do verbo fazer Você fez a sua parte Você fez a sua parte Então o seu salário É fruto da sua obra É fruto do seu mérito É fruto da sua capacidade Olha para mim Que alguém vai entender isso O verbo fazer funciona para salário Para salvação não Porque na salvação Não há nada que você faça Que te credencia a ela Não há ninguém que dê conta De cumprir todos os requisitos E como é que eu sou salvo? Não é quando você faz É quando você crê Quando você crê Quando você crê A pergunta do homem na cadeia Em Filipos é essa O que eu faço Para ser salvo? Ele disse Não tem fazer meu filho Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Com muita gentileza Dê um toque no seu vizinho E diga para ele ou para ela Não é sobre fazer Diga É sobre crer Diga Quem crê Será salvo Pergunte a ele Você é salvo? Onde estão os alcançados Pela graça? Aleluia Se tem algo que eu respeito Venero e obedeço Os nossos ritos Os nossos usos e costumes A nossa tradição Mas que isso fique claro Isso preserva a nossa identidade Isso não abre a porta do céu O que abriu a porta do céu Está em Efésios 2,8 Porque pela graça Caiu o verbo fazer Sois salvos Isso não vem de vós Não vem de vós Não vem de vós É dom de Deus Para que ninguém Se glorie Diga aleluia É bom dizer inclusive Que a pergunta é O que eu faço Para herdar a vida eterna? Quem está fazendo ela É o doutor da? Aí Jesus A sabedoria encarnada Olha para mim Olhou para o doutor da lei Que não é um amador Não é um iniciante Não é um emocionado É um perito na lei E perguntou Você conhece a lei? É a mesma coisa De você entrar Num julgamento Olhar para o juiz E dizer Meretíssimo O senhor conhece O código penal Aleluia É a mesma coisa Você entrar num templo Como esse Olhar para os nossos pastores Que são homens de Deus Dignos E dizer assim Vocês já leram Salmo 23 É uma ironia É uma Aí Jesus continua Faz uma coisa Me diz o que você Entende sobre isso Na lei Põe aqui na mesa Para quem está ligado Essa é uma boa observação Estamos num culto de ensino Numa concentração De segunda-feira Jesus está dizendo Está vendo essa multidão toda aí? Não vieram Porque o senhor é doutor Vieram porque eu sou O dono da sabedoria Então quem tem que provar Não sou eu É você Põe aqui O que você entende Ele tem duas opções Quantas? Eu não sei se você Percebeu Mas ele foi ali Para colocar Jesus Em maus E Jesus acabou De virar a mesa Me diz você Quem tem que provar aqui Ele tem duas opções Número um Ou ele se cala Vai embora E não responde E se ele fizer isso A multidão Vai dizer Que doutor Que nada Mas ele é orgulhoso Então ele vai agarrar Essa segunda opção Ele não corre Não foge Não se omite Ele rapidamente Raciocina Ele está preparado Há 18 anos Ele utiliza um texto Levítico Os outros de Deuteronômio Olha nos meus olhos E diz o que você Vai me ajudar Amarás o senhor Teu Deus De todo o teu De toda a tua De todas as tuas De todo o teu E ao teu próximo Como a ti Eu Estou falando de hipocrisia Aí Jesus olhou Para ele Jesus E as suas Ironias Jesus também Tem hora que ele é sarcástico Jesus olhou Para o doutor Da lei E disse assim Hum Disseste bem Sabe o que Jesus está dizendo? O senhor é bonde Hermenêutica Gostei da sua Exegese O senhor é É perito O senhor é doutor Disseste Bem Olha ele revelando A hipocrisia Só falta uma coisa Meu amigo É o texto Jesus diz assim Só falta um negocinho Para o senhor Uma coisinha De hermenêutica O senhor entende De interpretação O senhor entende Só faz uma coisa Faça isso Isso o que? Isso que o senhor leu Isso que o senhor entendeu Isso que o senhor anda pregando Para cima e para baixo Hum Eu estou sentindo que você está meio tímido Faça isso Isso que o senhor acabou de dizer Que é o caminho da salvação O que? Ame De toda a sua força De toda a sua alma Deve ter alguém aí De todo o tempo Faça isso E viverás Dê um toque assim no seu vizinho E diga para ele Faça isso E viverás Aponte o indicador assim Com muito respeito E diga para ele O doutor É bom de discurso É péssimo de prática Eu não sei se você percebeu Mas ele foi ali Para colocar Jesus em maus E aí Jesus arrancou a máscara dele Na frente da multidão E disse É isso aí que você é Bom de know-how Péssimo de testemunho Bom de título Péssimo de vida prática E eu venho abertinho Porque eu sei que esse culto Não passa só aqui Mas alcança tantas vidas Ao longo da nossa grande Belo Horizonte E do nosso estado Lhe dizer no nome de Jesus O evangélico teórico Te colocará no inferno A vida só de discurso Te condenará Agora quem pratica Viverá Levante a tua mão E dê o maior glória a Deus Nesta noite Ou pratica Ou não serve Diga para dois aí Sai do discurso Diga para dois aí Sai do discurso Sai do discurso Sai do discurso Sai do discurso De onde vem os escândalos Dos teóricos De onde vem as grandes coisas Que a gente ouve Fica embaixo de bacana Dizendo Meu Deus É de gente que leu muito Interpretou muito Só não abriu mão do pecado Só não jogou para trás A velha vida Cristo veio Agora calma Se eu sou o doutor da lei Jesus acabou de arrancar A máscara dele E expor para todo mundo Olha o doutor de vocês Aqui Na hora de responder Ele é bom Na hora de viver Estão comigo? Se eu não vivo O que eu prego Eu sou um hipócrita Vá mastigando Essa mensagem Termino Depois dessa Você também ia Ia ou não ia? Ah, eu vou embora Enquanto eu estou perdendo De menos De pouco Mas ele é orgulhoso O que ele é? Eu estou te mostrando O contexto que gera A parábola Aí ele dá o tiro De misericórdia Para quem está ligado Bum E quando ele dá O tiro de misericórdia Ele grita Mordido Envergonhado Chateadinho Com um bico Desse tamanho Ele olha e diz É a última É o tiro de misericórdia E quem é O meu próximo? Aí Jesus diz Ah, muito bem Vou te mostrar Quem é o seu próximo Para quem está ligado Alguém vai pegar isso Eu vou te mostrar Quem está à sua volta Se você estiver comigo Você nunca mais Lê isso aqui igual Olha para cá Jesus está dizendo Bom, até agora Eu revelei A sua hipocrisia Mas agora Jesus vai revelar Uma hipocrisia sistêmica Jesus não vai mostrar Um hipócrita Jesus vai mostrar Um ninho deles Vocês estão comigo? Pesado, hein? Desci um homem De Jerusalém Para Jericó Parábola Caiu na mão Dos assaltantes Na mão dos O despojaram O bateram E o deixaram Meio Se você está comigo Você deve se lembrar Que o doutor da lei Atendia o povo no Templo Aonde? Ele respondia as questões Aonde? No? Jesus Deu uma coça neles No? Aí Jesus diz Vou mostrar um personagem Que o senhor convive com ele Todo dia Um sacerdote Vou te mostrar Quem está à sua volta Doutor da lei Vou mostrar para essa multidão Que você não é o único corrupto O único hipócrita Desse um sacerdote Que vendo A primeira vez na parábola Que Jesus ativa o verbo ver Vendo Passou de largo Passou de? Seguiu o seu caminho Ele diz Não, vou te mostrar Você não quer saber quem é o seu próximo? Vou mostrar uma outra figura Que também vive no templo Serve no templo É performático no templo Trabalha no templo Um levita Vocês estão comigo? Que veio descendo Ocasionalmente Pelo mesmo caminho Segunda vez que Jesus Ativa o verbo ver Vendo Também passou de? Aí Jesus diz Agora vou mostrar para você Que se no templo Há uma corrupção sistêmica Nos dias de Jesus Fora do templo Tem gente crente Honesta Sincera Com a vida ilibada Olha isso Mas um samaritano Ele não é daqui não Viu? Que ia de viagem Terceira vez que Jesus Ativa o verbo ver Vendo Moveu-se de íntima Com paixão Vocês estão comigo ou não? Jesus está dizendo para a multidão O sacerdote É um hipócrita O levita É um hipócrita O doutor da lei É um hipócrita Mas tem gente Sem nome E sem título Mas que tem Coração sensível Coração ajudador Eu termino agora Pergunte ao seu irmão Então assim Quem é você? Quem é você? Samaritano vem Desce do cavalo Carrega o garoto Cura as feridas Aplica vinho e azeite Vinho e azeite Vinho e azeite Me ajude O leva para a hospedaria Cuida dele Paga duas diárias Olha para a hospedeira E diz assim Ô meu amigo Eu te pagarei Tudo o que ele gastar Quando eu O doutor da lei Está embasbacado Estou pregando a Bíblia Embasbacado Olhando para Jesus Que ele nunca ouviu Essa história A multidão está assustada Porque Jesus hoje Está meio mordido Está revelando os bastidores Da vida de todo mundo E quando ele está mostrando isso Jesus olha para ele E diz assim Me responde um negócio Qual dos três? É o próximo Você não quer saber Quem é o próximo? Qual dos três É o próximo Daquele que caiu Nas mãos dos salteadores Ele está tentado Em dizer sacerdote É amigo dele Está me ouvindo? Ele está louco Para gritar levita Eles convivem juntos Mas o bom senso Diz não Se eu disser isso Esse povo me mata Ele também Está louco O que eu vou dizer? Samaritano Não dá para gritar Samaritano Porque ele odeia Samaritanos Você está comigo? Ele prega Que Samaritano Não vai ter vida Eterna Ele diz Que Samaritano Não presta Não vale nada Então ele não diz Um Samaritano Ele diz Aquele pronome Que usou com ele De miseria O problema de Jesus Não é com você ser doutor Seja doutor O problema de Jesus Não é ser sacerdote Seja sacerdote Exerça o seu sacerdote Sacerdócio O problema de Jesus Não é você ser levita Performático Um expert na área do louvor Esse não é o problema O problema é ser tudo isso E hipócrita Está me ouvindo ou não? E é bom dizer esta noite Já concluindo esta mensagem Que Jesus olhando para ele Disse Realmente O próximo é o que usou de misericórdia Então vai E faz o mesmo Jesus está dizendo Não precisa tirar roupa de doutor E nem de sacerdote Só põe aí um coração De Samaritano Fica de pé Comigo Em nome de Jesus Aleluia Jesus não veio jogar Teu ministério E tua vocação No lixo Ele veio arrancar A hipocrisia E semear Um coração Cheio de compaixão Você pode orar Com essa pessoa Que está perto de você Agora Uma oração Que não leva um minuto Você pode escolher Um companheiro Uma companheira Agora Um amigo Uma amiga Toque o ombro dele Ou segure a mão Você vai interceder Por ele O que pesa É o coração Você pode orar Você pode orar com ele Agora Senhor O Senhor O Senhor O Senhor sonda Nosso interior O Senhor O Senhor sabe Quem nós somos O Senhor Conhece O nosso coração O Senhor Arranca O coração De pedra Põe um coração De carne Arranca A hipocrisia Põe a verdade Nos arranca Da vida dupla E nos torna Íntegros Para a tua glória Ajuda esse meu irmão Que ora Essa minha irmã Que ora Esse adorador Que ora Esse obreiro Que ora Esse cooperador Que ora Esse servo Que ora Nos ajude A exercer O nosso ministério Com o coração De samaritano Aleluia 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 Meu pastor Muito obrigado Aleluia